Música Presidente da República considera o tribunal de decisão de Emília Pires no Madalena Ranjian injusto. Presidente da República considera o tribunal de decisão de Emília Pires no Madalena Fernandes Melo Ranjian Costa Soares e a celebração do Natal de Nenrigo Rua no Recinto. A sorte que tem a Constituição que for poder para o presidente, poder precisamente para o presidente, pensar, ser presidente e anifiar, minha avaliação, situação, ida. E justiça, la halolós, ou toda andemais. Tamba justiça sem matar, é má, ser humano. Siremos Belsala, juiz Siremos Belsala. E nelos e a Timor-Leste, e a Mundo e o Tama. A última iran e laran, a vistuda, justiça e o mundo, né. A toda tem Timor, cada tina, quando huda embora, tem uma casa. Um momento na barra o presidente. E agora é o animato no hospital. É uma toga, e a fatia o toga, e a raia, cama daia. Até o doutor cubano, não é nem, não é, mas mora assim na barra, não lembra? E também é o barra do tribunal. Foram o testemunho, explica para o senhor juiz Sirem, Problema na ver, hau Rássic, testemunho, tempo da barra, dengue. E tamo dengue, tamo ema mola de barra, Deputado Sirem Aquila, NGO Sirem Aquila, E ema toba e raia. Situação, emergência. E governo, Man Bolsanan, autoriza, Siga Sors, Sosa Kama. No total, lá tô, um milhão de dólares, Menos de um milhão de dólares. E cama nem na ver, cama nem mais, e hospital. Portanto, lá significa, Osa 800 mil e comidão, não é lá contém. Lá é justificação. Lá, cama nem mais. E, tamo dengue, hau Rássic, Barralo, testemunho é tribunal, Mão Bolsanan é batestimunho é tribunal, E doutor Maria Alcabiri, Mão batestimunho é tribunal. Para conesta defesa, Integridade, honestidade, Doutora Emília Pires, Nian. Juizira a lo decisão, Nevesira a lo. Há o respeito, é dané. Da mané, Razão humanitário, E tamo tempo na do glosona, E mané, sofreu o que ele, Lá com oção, Tinha sanouro o serviço, Lá com o ato todo, Emozionalmente, Nia dignidade, Sai humilhado, Nia, Da tete na fata inocente, Há o fia na fata, Nia, inocente, E há, Nuda Rema, Nuda Presidente, Há podia, Há o la liga, Bailané, Há o nao, Pela. Lá é la velha, Há o la velha, Permite que caso, Ida, Caufiar, Injustiça, Tem, Baila Continua. Na idone, Há o ala indulto, Bá, Doutora Emília Pires, Ó, Doutora, Madelena Anjan. Horta declarar decisão, Né, Bénio Foti, Odifo e indulto, Tuirley, Né, Bé, Fóinalais, Parlamento Nacional, Aprováu na. Né, Há o nha iniciativa, Há o raci, Maca, Cleurona, Há o lia vai, Dane, O Cleur, Queadas, E, Dese, Há o nha, Primeiro mandato, Há o sai, Há o nunca, Para a rei, Dane, E, Lá, Os, Cãs, Emília Pires, Deseis, Boa, Deseis, Situação, Bara, Que há o rei, Injusto, Lós, Na fata, Há o rei, Cãs, Emília Pires, Né, E, 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 A, E, 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 Rua Nulo Recintolo e a celebração natal, porta a decreta concessão de indulto para a ex-ministra de finanças Emília Pires, no Madalena Anzão. Indulto, baseia a lei de fã número Rua Nulo, para a Rua Rua Nulo Recintolo e a loram-sanlua recintura, fula em dezembro, tinha Rua Rua Nulo Recintolo, e o presidente promulgou. Antes, no Parlamento Nacional e a loram-sanlua recintura, em Lima, fula em novembro, tinha Rua 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 Nulo Recintolo, e a Rússia Plenária Extraordinária aprovou no projeto de lei número Ida, barra sexto, a linha A, conabar procedimento concessão de indulto no comutação da pena, o voto a favor do Rua Nulo Recintolo contra o Rua Nulo Recintolo em Lima, no abstenção Rua. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Gêmen.